e boa noite pessoal eu tô aqui para falar hoje de uma doença chamada ceratocone você sabe o que é ceratocone vamos falar um pouquinho sobre isso bora lá ceratocone gente é uma doença de córnea a córnea é uma parte que a gente tem aqui na frente da íris é como se fosse uma área transparente como um vidro de relógio que a gente pode até ver a estrutura da íris e a sua cor mel verde azul o ceratocone ele acontece nessa região e o que é bom a córnea normal ela é bem esférica bem redondinha no caso de um ceratocone ela começa a formar um bico como se fosse um cone daí vem o nome cerato de córnea cone de cônico ceratocone quando a córnea começa a adquirir esse formato isso acaba sendo muito ruim para o paciente porque a imagem que ele vê a imagem que ele observa né das coisas começa a ter uma alteração disforme ou seja eu vejo uma linha reta e ela não parece reta ela fica totalmente torta além disso a pessoa que tem esse bico na córnea possui também um adelgaçamento o que que é adelgaçamento é um afinamento da córnea na sua porção central e para central e com isso vem um astigmatismo irregular que dá essa imagem totalmente distorcida a pessoa que tem um ceratocone ela normalmente começa a desenvolver o ceratocone na puberdade na adolescência e ele vai desenvolvendo lentamente lentamente podendo desenvolver até os 30 35 anos agora tem muita gente que tem sorte e essa doença não desenvolve não evolui durante tantos anos e ela estaciona logo nas fases iniciais o que é muito bom o que seria quase um ceratocone frustro ele não chega a desenvolver uma gravidade importante agora quem não tem essa sorte vai desenvolver então um bico progressivamente maior e um adelgaçamento também maior podendo chegar até a ruptura do olho por conta desse adelgaçamento dessa região central muitas pacientes me perguntam eu tenho ceratocone os meus filhos vão ter ceratocone gente a herança existe porém é uma herança chamada autossômica dominante com penetrância incompleta ou seja não é são todos os filhos que vão herdar essa característica estatísticas mostram que a cada dez filhos de um paciente com ceratocone um vai herdar essa característica essa é uma doença que vem muito associada a outras doenças e até algumas síndromes por exemplo síndrome de down síndrome de marfan osteogênese imperfecta até mesmo as atopias as atopias são muito comuns e o que é atopia é uma alergia que a gente também herda dos pais da família ela é uma alergia que a gente já nasce com ela pacientes que têm atopia alergia normalmente eles têm asma bronquite outros tipos de alergia rinite alergia ocular que aquela que faz coçar tem muita coceira nos olhos e aí cabe a gente ressaltar um detalhe não se deve coçar os olhos tanto quem tem o ceratocone quanto quem não tem ceratocone primeiro quem tem ceratocone coça os olhos tá correndo um risco de agravar o seu problema e fazer com que esse ceratocone se desenvolva por mais anos e fique mais grave então o coçar ficcionar os olhos piora a evolução do ceratocone e quem não tem esse risco também vai se prejudicar com o ato de coçar os olhos podendo pegar inclusive covid-19 já se fala muito sobre isso que a mão pode levar o vírus para dentro do nosso corpo e muitas vezes a gente pega outros vírus ou bactérias em forma de conjuntivites que são tão comuns e isso vai acontecer mais com quem esfrega muito os olhos no caso do ceratocone a gente vai ter uma sintomatologia muito importante e depende também da gravidade do caso pessoas que têm um ceratocone muito grave vão ter muita fotofobia ou seja incômodo com a luz além de uma visão muito difícil de ser corrigida com óculos lentes corretoras e às vezes até com lentes de contato também é muito difícil e aí vem outros tipos de tratamento como cirurgias lasers que a gente vai falar bem direitinho bem explicado amanhã amanhã um colega um colega chamado doutor Ricardo Pereira vai nos ajudar a falar um pouco sobre o tratamento do ceratocone ideal para cada estágio da doença para cada caso os principais tratamentos disponíveis hoje os mais modernos e os mais eficazes essa live vai acontecer amanhã no Instagram às 19 horas no meu canal de Instagram que é o mesmo nome do canal de YouTube doutora Cristiano Calheiros então se você tem ceratocone ou se você conhece alguém que tenha ceratocone passa lá amanhã vai ser imperdível essas novidades no tratamento do ceratocone fica aí essas dicas de hoje aguardo vocês amanhã e uma boa noite a todos